É isso, eu mando as toalhas ao Caravé e vou anunciando cantar uma toada pra Hackramas Chama o Boi Bedô não sabe o que faz O Mickey bebe demais Amor já tá perdida Ele perde a confiança E a família querida E vai dormir na sarreta Até o reino da vida A sorte é desiludida Perde toda juventude Depois perde o seu respeito Não tem ninguém que lhe ajude Já perdeu tudo o que tinha No fim não perde a saúde Retume outra atitude Ou desprezar a cachaça Porque o homem que bebe A vida vira fumaça Que eu vi na pele cadeia Ou viver nos bancos da praça Só levo uma desgraça E a gente perde o critério Por isso é que eu aviso Bebida é um caso sério Já vim montar-me com o meu E para no cemitério Por isso que eu ministério Já lançou uma campanha Já lançou uma campanha Quem é cantor O alcoolismo Muita gente achou estranha Quem tá bebendo É quem perde E quem não bebe É quem ganha Quem bebe bate E apanha Ou mata ou pode morrer Ou vai parar na prisão Vá sofrer para entender Quando é que custa a bebida Eu vou parar de beber Por isso eu digo a vocês Meus amigos companheiros Muita cachaça Ou pipi Pra mim só é desespero Que amigo de cachaça Nem ano é verdadeiro Gastei todo o meu dinheiro Com os amigos de infância Comprava muito fiado Quando eu tinha literância Quando acabou Acabou meu dinheiro Acabou sua confiança Bebindo essa latidância Me tornam um sofredor Bebindo arroz de mulher Me fez ser pecador Que tira nós do pecado É Jesus o salvador O fim de alfriador O fim de alfriador Que ilumina a nossa estrada Que tira a escuridão Muitas pessoas erradas Que o homem que morre em pedro Do céu as portas fechadas Eu escrevi a toada Pedindo solta Jesus Sou Luciano A Boia a Toro Do Claro da Santa Luz Da cana ou me trincar Igual Santana da Cruz Aê! Obrigado, Rai! Aê!